Todos nós sonhamos, sim, com um lugar onde as pessoas são felizes Um lugar de gente simples, de amigos leais, onde todos os homens são iguais Onde amor, liberdade e justiça se pratica em todos os bares Esse sonho só será possível se a gente acreditar e dizer sim Eu digo sim, há um sonho de mudar e sorrir Sem medo de sonhar, digo sim, ainda há tempo de renovar e seguir Eu digo sim, há um sonho de mudar e sorrir Eu digo sim, há um sonho de mudar e sorrir Sem medo de sonhar, digo sim, ainda há tempo de renovar e seguir Eu digo sim, é 43 É 43, eu digo sim, eu vou com Mauro Carlesse Eu digo sim, é 43 É 43, eu digo sim, Carlesse, Goiás, Seara Eu digo sim, é 43 Eu digo sim, eu vou com Mauro Carlesse Eu digo sim, eu digo sim, eu vou com Mauro Carlesse É 43, é 43, é 43 É 43 É 43, é 44, 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 é 44 A CIDADE NO BRASIL